Pra que etiqueta ter boas maneiras Estamos do lado de cada fronteira Brilhante quintal do amor nacional A gente disfarça o motivo, inventa a situação Pra ter, pra ganhar, pra roubar, pra chamar a atenção Eu faço caras e bocais, com que roupa eu me dou bem Eu sei que caras e bocais, me levam pra Roma também Eu faço caras e bocais, com que roupa eu me dou bem Caras e bocais, me levam pra Roma também Eu faço caras e bocais, me levam pra Roma também Eu faço caras e bocais, me levam pra Roma também